Irmãos da Floresta Fazemos um jornalmente sagrado quando nos incorporamos Se o irmão está com problemas, seja grande ou seja pequeno O Irmão da Floresta escudirá o seu chamado O Irmão da Floresta acabou na duzentos e doooos Viva lá no Jornal! Puxa, que reunião, hein? É tão bom que a gente se reúne, né? Puxa, é muito bom Até logo, irmão Eu prometi que chegaria cedo em casa Até a próxima reunião, Charlie Rapaz, como eu gosto dessas reuniões É, eu gosto também Quer jogar boliche, amiguinho? Não, hoje não Eu tenho que ir pra casa Bem, boa noite Boa noite, Datroma Pronto, é o que eu sempre digo Eu preparo o melhor piquenique do mundo Agora eu só tenho que esperar a minha comida aparecer Rapaz, olha só Um piquenique Ah, eu vou fazer uma boquinha antes de ir pra casa Que engraçado Eu tive a mesma ideia Formiga, quais são as suas últimas palavras? Ah, eu só tenho uma Zimbala, zumbala Ué Que palavra é essa? Meu amiguinho está com problemas e vou acudir ao seu chamado Procura alguém do seu tamanho Com uma boca pequena como a minha Eu tenho que procurar alguém desse tamanho Ou eu me encasmo Valeu, amiguinho É maravilhoso ter um irmão pra me proteger sempre Zimbala, zumbala O Tazão também está nessa? Claro, ele é o presidente da assembleia local Valeu, presidente Algum dia vão me lembrar da lei da gravidade Ainda bem que você vai me levar até em casa Não precisa agradecer, amiguinho Somos camaradas, não somos? Eu estou contando com você para assustá-lo Faça o seu trabalho Ah, um rato Eu sou, eu sou, aliás, de parratos Ah, eu machuquei você? Não, meu irmão Tô numa boa Ah, que bom Ninguém pergunta se eu me machuquei? Se machucou? Sim, sim Eu me machuquei Que bom Esta bela fantasia tem que funcionar desta vez São eles? Está se sentindo bem, amiguinho? Claro, elefante Quem é você? Eu cuido dele agora Ele não é membro da cabana Ei, você aí Espere um instante Ei Valeu, meu irmãozinho Se eu tivesse tantos amigos como a formiga Eu seria governador Eu acho que nos livramos daquele tamanduá Para sempre Mas nunca se sabe Vem, malvumbala Peguei você, sua pestinha miserável Agora aperte o cinto de segurança Vamos decolar Quando tivermos uma boa altura Eu comerei você Finalmente, rapaz Ah, eu vou puxar esse fio e nós vamos ficar numa boa Formiga desgraçada Você desligou o motor Nesse caso é melhor eu saltar Ainda bem que eu sempre ando com paraquedas Eu voltarei Assim que eu conseguir ligar isto de novo Se apresse O chão está se aproximando Se eu não conseguir É melhor ter que sair num local macio Consegui Minha mãe sempre dizia Que os elefantes são muito vaidosos É o ponto fraco deles Opa, é ele É melhor eu me esconder Você tem problemas com seu peso? Pese-se de graça E ganhe três cartas da sorte Espere um pouco É melhor nos pesarmos juntos Opa, que der Pode ser uma armadilha É, você tem razão É melhor eu verificar Carta da sorte Você devia ter ficado na cama Só agora me diz isso? Você salvou minha vida, maninho Para a gente não vale isso, elefante É, outro dia lindo Será que os meus irmãos da cabana Estão por perto para me proteger? Eu vou testar Zimbalazumbalá Chamou? Não me diga que se tornou um irmão da cabana da floresta Está absolutamente certa Você finalmente me convenceu a adotar a fraternidade Eu não acredito Acredite, acredite Ninguém ama mais as formigas do que eu É... 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 É...